O que vai dar? O que vai dar? O Everson, o que falar dessa estreia do Atlético? Ruim, lógico que a gente precisa muito melhorar. Primeiro jogo do ano, infelizmente. Pegamos em situações adversas, mas não justificam o placar. O Igor, dá pra falar? O Igor, jogo pesado e, rapaz, você apanhou demais, hein? Estamos sujeitos às adversidades do jogo. Acredito que foi um resultado injusto, não faltou a entrega do nosso time, não faltou disposição. Vamos lá. Bom, 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 vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos lá.